O Brasil acompanhou o caso de Mariana Ferra. Todos queriam saber a verdade. Por isso, a Brasil Paralelo decidiu investigar o que ninguém mais investigou. Nossa série original, Investigação Paralela, busca examinar e debater crimes misteriosos que repercutiram no país. O caso de Mariana Ferra faz parte da nova temporada do Investigação Paralela, que é exclusiva para assinantes da Brasil Paralelo. Assim como a morte de Marielle Franco, a morte do Toninho do PT, a refinaria de Pasadena e quem mandou matar Jair Bolsonaro, tema do episódio final desta temporada, que será disponibilizado em breve. Como membro, você também terá acesso ao dossiê exclusivo do suposto estupro de Mariana Ferra e toda a repercussão midiática. Toque no link da descrição e faça sua assinatura para assistir à nova temporada do Investigação Paralela. Muito obrigado e até breve! Muito boa noite! Está começando agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E como não poderia ser diferente, mais uma vez eu estou aqui ao lado da minha queridíssima amiga Lara Brenner. Muita alegria mais uma vez, boa noite meu querido, com a pauta que é tiro, porrada, bomba, pancadaria, tudo que você puder imaginar. É um absurdo que a gente sempre traz pessoas aqui, pessoas incríveis, né? Aham, sim, sim. Fazendo mais de 30 podcasts aí que o pessoal pode conferir no YouTube, né? E a gente sempre fala, não, mas esse ou esse vocês têm que assistir que é uma loucura. E o que a gente fala desse episódio, Lara? Bombástico! Bombástico, porque nós estamos aqui, ó, com, ó, presta atenção galera, com duas ex-feministas que tomaram a Red Pill, certo? Militantes contra as falsas acusações e criadoras do perfil Manas e Manos. Estamos aqui com Damares Nunes, muito obrigado pela sua presença, tudo bem, Damares? E aí, Manas e Manos? E estamos com Karen Marins, tudo bom, Karen? Boa noite, tudo bem. Meninas, que prazer enorme recebê-las aqui, viu? Fiquei realmente muito feliz quando o Arthur montou essa pauta pra nós conversarmos aqui. E acho importante, antes de bater nosso papo, fazer um pequeno disclaimer, assim, com quem está nos ouvindo aqui agora. Porque é o seguinte, nós vamos falar hoje a respeito de falsas acusações de casos de estupro. Nós sabemos que estupro é um dos crimes mais nefastos que pode haver, assim, contra uma pessoa, contra um ser humano, né? Nós vamos falar aqui mais de casos envolvendo mulheres, mas contra seres humanos, de maneira geral. E justamente por serem tão nefastos, justamente por serem capazes de acabar com a vida, com o psicológico, com o físico de uma pessoa, eles devem ser levados muito a sério, mas muito a sério. E felizmente, hoje, a gente vive um momento em que eles estão, de fato, sendo levados a sério. Acho que a gente saiu, ou está saindo ainda, daquele movimento de aqueles crimes que aconteciam na surdina, da porta pra dentro. Porque os crimes sexuais são assim, né? E eram, as pessoas meio que escondiam, colocavam uns panos quentes, assim, pra dar uma disfarçada à própria família e tal. E hoje, não. Hoje, as pessoas estão sendo incentivadas a colocar a boca no tombone, a fazer denúncias, o que é excelente, né? Sim. Então, muitas pessoas têm sido acusadas justamente, presas justamente. Só que no meio dessas acusações justas e dessas prisões justas, há muitas acusações injustas. Estão abrindo precedentes para as falsas acusações. As falsas acusações. E não são poucas. E aí, quando eu era criança, eu me lembro aqui, já encaminhando esse disclaimer pro final, que eu, quando mentia, a minha mãe me contava uma história. E eu era traumatizada com essa história. Ela falava, assim, que tinha um menino que fingia que estava afogando no mar. E aí, quando todo mundo... Acho que todo mundo disse que era essa história, né? Tinha um que ficava preso no elevador também. Mas esse era de afogar no mar, eu tinha mais medo. Eu conheço do lobo das ovelhas. Tinha do lobo também? Aí, cada um tem uma versão. Isso do mar, já fizeram uma... Uma releitura. Uma releitura da história. Cada um vai ter essa sua história paralela aí, né? E a minha, eu tinha muito medo do mar, assim. Pô, o mar era muito grande, né? E o menino fingia que estava se afogando. E aí, todo mundo chegava lá. Os bombeiros chegavam lá, etc. E o menino... Não estava me afogando, não. Aí, um dia, o menino realmente se afogou. Ninguém acreditou nos gritos. E o menino morreu. Então, quer dizer, caiu num descrédito enorme. E é justamente a respeito disso que nós vamos falar. Vocês já foram muito ativistas em defesa das mulheres. E hoje, vocês estão mais em defesa dos homens. O que aconteceu? Na verdade, a gente não está em defesa dos homens. A gente está em defesa da verdade. Boa. Porque caráter, pra mim, não tem sexo. Sim. Homem ou mulher pode ser mau caráter. Então, não tem assim... A gente simplesmente abriu os olhos para um movimento que é maléfico às mulheres. Hoje, eu vejo o feminismo assim. Então, a gente esteve do outro lado. Então, a gente está vendo o que o feminismo causa. Sim. O que está fazendo com as mulheres? O que está fazendo com os homens? O que está fazendo com a nossa sociedade? Então, a gente decidiu se unir para combater. Pelo menos, para a gente tentar fazer com que levem realmente as vítimas, as verdadeiras vítimas, a sério, a full, assim, sabe? Exato. E mostrar que existem vítimas homens também, né? Exatamente. Porque, como a gente falava, vítimas homens não vendem. O homem vítima não vende, né? Não sai em lugar nenhum. Não. É parecendo que não existe. Não. Não. Parece que só mulheres são abusadas. Só mulheres... Não. Só as minorias, né? Só as minorias. E como se nós mulheres hoje fôssemos as minorias no mundo, né? Exato. Mas, assim, o que é muito surreal é que os homens, o menino, é muito mais difícil. Quando um homem é abusado, um menino é abusado, é muito mais difícil ele falar, ele se abrir com alguém. É muito mais difícil do que a mulher. Olha só. É, recentemente, inclusive, só pra aproveitar o gancho, né? Teve a história do Brandon Fraser, né? Do... Que ele fez o filme da Múmia, né? Hoje ele tá até irreconhecível, que ele precisou engordar 200 quilos por um papel. Esse novo filme que ele vai fazer, que é bem... parece digno de Oscar aí, né? Pelo jeito que a gente tá vendo desenrolar da história. E ele acusou, né? Acho que um diretor da época, assim, por ter assediado ele na época. E isso fez com que ele ficasse ali numa depressão, ele se isolou. E ele só, anos depois, veio contar essa história aí, né? Como é que a pessoa fica e aí o cara falou, ah, não, eu não fiz nada. E aí, é elas por elas. É a palavra de um contra o outro. Só que, no caso da mulher, a palavra dela vale como prova. Por que a voz do homem não vale como prova? Somos todos iguais perante a sociedade. Meninas, vocês ficaram... Não, não somos. Vocês ficaram, assim, bastante famosas a partir do caso da Mari Ferre, né? Que a gente vai destrinchar aqui e falar bastante. Só que, claro, a gente não vai dar todos os detalhes desse caso, porque esse caso, né, ele já foi esmiuçado ali num documentário que é do Investigação Paralela. É um dos episódios dessa nova temporada do Investigação Paralela, né? Que fala sobre o caso da Mariana Ferre. Que, inclusive, vocês duas participaram e colaboraram muito, assim, pro episódio. Eu queria primeiro saber de vocês, antes de a gente entrar no caso, antes da gente esmiuçar alguns detalhes aí de como é que foi buscar o dossiê, aquela coisa toda. Como é que foi pra vocês participar do Investigação Paralela? Como é que surgiu esse convite? O que vocês sentem disso aí? Foi muito legal, né? Foi muito massa. Porque, ó, é um dos episódios mais assistidos, assim, da nossa plataforma. Explodiu, tá todo mundo comentando. Não, ele tá muito bom. Todo mundo vai assistindo, vai explodindo. Galera, quem tá assistindo do YouTube? Porque eu sei que tem muita gente que, às vezes, o pessoal fala, fica acompanhando os comentários da plataforma também, fica falando, ah, vocês só falam do YouTube. Ó, a gente, eu leio os comentários da plataforma também, tá? Inclusive, os que vocês falam mal de mim, os que vocês falam mal da Lara aí. Que absurdo, eu vou começar a ler também. Mas tem muita gente que gosta, você fala bem da gente também. Então, ó, um beijo pra todo mundo da plataforma que tá assistindo aí. Beijo, plataforma. E pra quem tá assistindo do YouTube, né, que tá comentando aí no chat, diz se você já assistiu esse episódio aí também, né, do caso da Mari Ferre. E pra quem não assistiu e tá curioso, quer saber mais, é só ser assinante da Brasil Paralelo que você vai conseguir assistir esse e todos os outros episódios do Investigação Paralela, em site BP, todos os originais, tem o original do feminismo, né, tem todos os originais, o Invasão Bolchevique, tem o Entre Lobos, né, que a gente fez o lançamento recentemente. Então, não perca essa oportunidade, clica no link aí pra você poder assinar. E vale muito a pena, né? Vale mesmo. Desculpa cortar vocês. Vai lá. Foi a Ana Campanholo, ela é deputada estadual lá em Santa Catarina, e acho que ela conhece o pessoal aqui da Casa Paralela. Sim, já esteve aqui conosco. E o advogado dela é o Gastão, e ele foi o advogado do André. E aí eles foram... Do André Aranha. É, isso. Eles foram colocados em contato pra fazer esse episódio. E como a gente é muito conhecida por saber tudo sobre essa história, chamaram a gente pra entregar as provas e tudo mais. Foi bem legal. Como que foi essa... Ah, foi muito massa, porque, tipo assim, tanto eu quanto a Dama, a Marisa, tipo, a gente tá, tipo, realizando um sonho, né? Tá aqui dentro do Brasil Paralelo. A gente é muito fã. Que legal. E aí, tipo, foi quando... Ah, não, a gente vai fazer um documentário do Brasil Paralelo. Hã? Tipo... Hã? Como assim? A gente sempre falou que tinha que ser vocês, né? Tinha que ser vocês pra fazer o documentário. A gente sempre falou, gente, tipo, no começo do Manas e Manas, a gente falava, a gente tem que conseguir falar com eles, a gente tem que conseguir falar com eles. Ó, que legal, né? Eles têm que fazer esse documentário, porque se eles fizerem, a gente tem certeza que aí sim a gente vai ter voz, aí sim as pessoas vão falar, putz, aquelas duas patetinhas lá que ficam lá de casa militando, estavam certas, entendeu? Porque não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Quando olha pras provas. Pela credibilidade de vocês, né? E... Sei lá. Não, pela evidência. Pelas evidências. De todas as provas, as coisas, sabe? Na hora que você coloca uma do lado da outra, você fala, cara, não tem como. Não dá. E também porque vocês não manipulam, né? Né? O que a gente falou foi exatamente o que apareceu lá. Olha que bacana. Aliás, até mais, porque tem aquela parte que eu falo um baita palavrão, eu achei que não ia falar. Não, e tem uma hora que a Dabras, inclusive, gente, pode falar isso? Aí ficou lá. Tipo, essas partes a gente achou que não ia, mas... Essa parte é muito engraçada. Como é que surgiu o projeto Manas e Manos? De onde surgiu a ideia? Falou, cara, vou criar arroba Manas e Manos aqui. Foi contigo, né? É porque ela era feminista e ela falava, E aí, Manas? Aí os Manos ficavam, e os Manos? E aí, Manas e Manos? Aí ficou o bordão e a gente... Aí a Damares entrou na minha vida... Foi em 2020. Assim que saiu a sentença do caso da Mariana, eu ainda acreditava nela, né? Ela era feminista, gente. Eu era esquerdista. Esquerdista. Voltou na Haddad. Todo mundo tem um passado. Exato. Todo mundo foi um jovem militante esquerdista. De eleição, eu não tenho passado nenhum. Eu nunca votei. Não, não tenho passado nenhum. Então, pronto. Eu prefiro não comentar. E aí, Damares? Onde é que eu parei? Começou com ela, aí você entrou na vida dela, no caso. Ela tava lá um ano já falando, né? E aí, ela... Ela sozinha mostrando as provas contra a Mário Ferreira, né? E aí? E aí, eu achei o perfil dela que uma amiga minha mandou. E aí, eu tava assistindo uma live dela. E como eu fazia direito na época... Não, agora era formada. Agora não é. Você tava fazendo ainda. Agora não é. Eu acho que era formada. Aí, como eu tava... Eu tinha uma base. Ela falou lá um negócio. Eu cliquei, chamei ela. A gente começou a discutir dela. Olha, eu tenho aqui um arquivo. Lê e depois tu fala comigo. Daí, eu... Meu Deus. Fui trouxa. Fui trouxa. Leu tudo e foi se sentindo... Só aquele palhacinho entrando no lugar da cara. Porque como eu... Eu moro em Santa Catarina. Tava lá na época que tava bombando o caso. E eu tenho uma memória de elefante pras coisas que eu quero, né? E aí, eu sabia de tudo o que ela falava. Tudo. Eu lembrava de tudo o que ela tinha postado. Uns argumentos. E aí, quando eu vi no processo, que era totalmente diferente do que ela falava. Falei, meu Deus. Se alguém vê os argumentos dela e lê o processo, vê que ela foi totalmente privilegiada. Sabe? Você até comenta, né? Que o lance da foto dela, que ela tirou a parte de cima do biquíni, né? Que no início fala, Ah, mas por que que a promotoria lá? Por que que eles iam fazer isso, né? Eles têm que ter alguma... Alguma intenção de prejudicar. Foi a defesa, né? Ela acusou o advogado real de ter feito uma montagem no biquíni dela. De ter tirado a parte de cima do biquíni dela. E aí, depois, descobriu-se que ela mesmo já tinha postado. Ela já tinha postado. Porque o advogado do André, o doutor Cláudio Gastão, ele entrou em agosto de 2020. 2020 ou 2019? 2019. Agosto de 2019. E o caso foi em maio, né? Eu já tinha essa foto dela desde maio de... Então, eu peguei o print e falei, Peraí. Olha aí. Como ela tá falando que a defesa manipulou alguma coisa, se a defesa nem tinha entrado no caso ainda. Aí cai sobre mim. Aí foi eu que manipulei. Antes mesmo do processo, ela já tinha jogado na net as coisas pra poder bombar a história. Agora, uma pergunta pessoal pra vocês duas é assim. Muitas vezes, a gente... Vocês não conhecem Mariana Ferrer, não sabem quem que é. Não são do círculo íntimo de amizade dela, nem nada. Então, ah, você chegou... Ah, é, conheceu no próprio Café dela, Muzique. Sim. Mas o que eu quero dizer é assim, não era sua amiga do círculo, nem nada disso. Trabalhávamos juntas, acho que. É, ela era promoter lá do café, né? Só que muitas vezes na nossa vida, a gente se depara com os negócios e fala, Ih, essa história tá esquisita. Às vezes você até descobre alguma coisa ali, mas fala, não tem nada com isso, minha vida que segue. Deixa eu pra lá. Por que que vocês pegaram isso pessoalmente? Falar, não, isso eu não vou deixar passar. Por que que vocês quiseram comprar, né? Por que? Na verdade, eu, eu quis comprar porque eu já fui uma vítima de abuso na infância, dos quatro aos seis anos. E mais uma coisa, eu fui acusada de ser traficante de virgens. Hã? É. Tipo, hã. O que que de ontem surgiu isso? Tem lá uns comentários dela. Bugou meu cérebro agora. Eu fui acusada de ser prostituta de luxo, meu marido foi acusado de ser cafetão. Caramba. É, é, falavam que... Falavam não, não, né? A própria Mariana chegou a postar que as meninas que trabalhavam como embaixadoras no café eram escolhidas como cardápio. Nossa, o negócio é baixo mesmo, né? Tipo, foi tipo muito baixo. Sendo que ela trabalhava lá, né? Foi o baixo nível do baixo nível. Então, tipo assim, e não era só eu. Eu peguei pro pessoal, porque me abriu uma ferida que há muito tempo eu tinha esquecido. Não esquecido, mas conseguido conviver. Administrar, né? Nunca esquece, você convive. Sim. Então, eu tinha conseguido... Aprendido a conviver com aquilo e ela me abriu. Tanto que meu marido... Meu marido não sabia que eu tinha sido abusada. Eu nunca contei pra ninguém. Meus pais, meus pais sabiam, mas meu marido... Pra que eu vou ficar falando pra ele? Ah, eu fui abusada. Né? Eu tinha muito daquela coisa, tipo... Ah, pode ser que ele fique com dó. Sei lá. E eu não queria isso, sabe? Então, ele ficou sabendo por causa do caso da Mariana, porque eu tive N crises de pânico. Me trazia aquilo ali. Quando cada mensagem de uma pessoa que falava tomara que você seja estuprada, eu respondia, eu já fui e eu sei o que é isso. É por isso... É por isso que eu tô aqui. Entendeu? É muito louco, só um rápido parênteses, assim. Como a galera da paz e do amor, né? Sempre. Como a galera que luta pelas mulheres, torce para que você está defendendo a verdade ali, seja estuprada. Cara, eu não consigo conserver isso. É, e ela falava exatamente isso. Eu espero que você seja estuprada pra que você entenda por que o movimento feminista existe. Por que que eu tô te defendendo? Por que que eu tô... Exatamente. É uma loucura. É uma... Sabe? Muito louco. Muito louco. Eu queria... No doc, né? No documentário lá do Investigação Paralela, fica bem claro que vocês se conheceram através desse caso aí, do processo. E que no início você duvidava dela e tal, ela te mandou os textos, aí você falou, nossa, meu Deus. Voltei com a cara de palhaço, né? Só parênteses, você comprou a briga porque você se sentiu trouxa, então. Me senti trouxa. É porque ela respondeu, você acabou que não respondeu. Eu fiquei me sentindo traída, né? Porque eu acreditava nela. Mas em que momento desse meio aí, né? Que vocês estavam se conhecendo e aí você percebeu que, putz, eu fui enganada e tal. Em que momento vocês perceberam que se tornariam aliadas ali? Nessa luta contra a margem? É que a gente tentou com que a mídia soltasse a verdade. A gente foi lá na Globo de Santa Catarina, né? Pode falar? Claro. Fica à vontade. Então, a Globo de Santa Catarina. A gente foi no portal Catarinas, que é o portal que fez agora a parceria com o The Intercept, no caso lá do... Pensão. Da menina de 11 anos que teve um aborto agora. O assassinato que aconteceu em Santa Catarina. Então, esse portal Catarinas, a gente tentou conversar com todo mundo e ninguém queria publicar nada. Aí a gente falou, não, cara, nessa verdade. Ninguém queria ouvir, nem saber. Tipo assim, não... Não, é, a verdade não vende. A verdade não vende. O que que vende? É a menina pobre, virgem. Pobre, estuprada pelo granfino, poderoso, rico. Amigo da Globo, né? Amigo do global, sabe? E isso vende, né? É o que... Exato. Que loucura isso, né? É, e aí como a gente não conseguiu voz, a gente falou, então vamos nós mesmo. Essa é a nossa própria voz. Vamos... Vamos nós lá mesmo. E quando vocês decidiram, então, abrir o perfil... Porque como ninguém tava querendo abrir as portas pra vocês, vocês falaram, ah, então a gente vai fazer isso de alguma forma. Né? E aí foi quando vocês fizeram aquela thread lá no Twitter. No Twitter. Não é isso? Aí coloquei no meu. Qual que foi o impacto desse caso, dessa thread, na vida de vocês, após vocês publicarem isso? Olha... Na minha... Na tua, continua a mesma coisa, né? Na minha, continua o povo me xingando. Continuou. Você já era cancelado. Nada mudou. Nada mudou. Só veio mais uns três, quatro a mais me xingando. Nada muito pelo grupo que eu acreditava representar, sabe? Aham. Porque a minha ideia era postar aquilo pra fazer com que as feministas acordassem. E vissem que elas estavam defendendo uma mentirosa. E aí, na verdade, elas queriam que eu fosse estuprada pra ver por que o movimento existe, né? E aí foi isso que aconteceu. Daí eu fui acolhida pelo lado que eu odiava, tinha pavor. Falei, foi, sabe? Aquele banho de água fria. Aham. E aí eu comecei a repensar um pouco. Ele demorou um pouquinho ainda, mas foi caminhando. Mas vocês acham que elas viram, assim, as provas? Que elas, pelo menos, pararam pra ler? Ou a mão ia... Viram. Muitas viram. Aham. Muitas viram. Vocês fizeram um trabalho de detetive, assim, né? Foi um negócio espetacular. Foi juntando pecinha por pecinha por pecinha. Vocês nunca tinham feito isso antes, eu imagino, né? Não, não. Como é que foi isso? Aquela trend do Twitter foi feita não só por mim e pela Damares. Detalhe, eram umas... Eram umas 20? Umas 20 meninas. A maioria feministas. Conta a sua história aí, como é que foi? A maioria feministas. A maioria feminista. Isso é muito bom. Só que feministas honestas. Honestas. Não acreditavam, né? Na verdade, eu vou te falar. Eu até vi uma frase, e é verdade. Foi o Paiva falou. O Alexandre Paiva. Ele falou que o feminismo é a inveja. A inveja. E, assim, na verdade, elas só ajudaram, acho que ajudaram a desmiuçar isso daí, porque elas ficaram muito putas por ter sido enganadas. Igual eu, né? Porque, se não, tipo, se fosse uma coisa aleatória... Passaria. Passaria. Elas ficaram muito putas de ter defendido publicamente, de ter isso, e chegar na hora e a menina tá fazendo elas de trouxa. Então, foi mais uma coisinha de ego do que uma própria... Do que pela defesa da verdade. Pela defesa da verdade. Entendi. É, só que como foi no meu perfil, né? Eu que fui atacada. Elas ficaram lá no... Ninguém sabe quem é. Mas como é que foi, por exemplo? Eu quero só saber do início dessa questão do dossiê, tá? Porque, cara, eu botei, sei lá, minha família pra assistir. Eu lembro, na época que eu acompanhei o caso, assim... Eu não fui com muito afinco ali, mas eu lembro do dossiê, eu lembro dessa thread aí. E eu comecei a ler, eu falei, caraca, é muita coisa, assim. Porque vocês conseguiram arquivos de telefone, áudios, vídeos... Exame de sangue. Fotos e não... Cara, é muita coisa. Isso tava tudo no processo? Da onde? Não só no processo. Muita coisa do que a gente pegou pra thread, ela mesma postou no Instagram dela. Porque, assim, ela postava muita coisa e depois ela pagava. Só que... Eu já tinha dado print, né? Você sabe o que é que mais... Eu tenho mais de 4 mil prints do caso Mariana Ferre. O celular dela vale um milhão de reais. Mais de 4 mil prints. Caramba. Tipo, o ano de 2019, de maio, até quando saiu a sentença, foi em setembro de 2020. Gente, você rola meu celular? É só Mariana. Só. Caramba. Foi um negócio muito visceral, né? Virou... Eu posso te falar que chegou um momento que eu falei, eu tô doente. Porque virou uma obsessão. Aham. Virou. Desmascarar esse rolo todo. Como é que foi com teu marido na época isso? Cara, no começo, ele, tipo... Bem no comecinho, foi tipo em maio, eu comecei a me posicionar logo quando ela postou. Porque eu já sabia que tinha coisa ali que ela não tava batendo. E no começo, eu queria tentar entender o que tinha acontecido com ela. Eu falei, vai saber se essa menina não pegou um Uber, se ela não... E aí, cada coisa que eu falava pra tentar, tipo, entender o que tinha acontecido com ela, ela rebatia, tipo, não, não foi isso. Então, peraí. Então, você tá mentindo real, então? Então, se eu tô tentando achar... Juntar. Juntar uma coisa que... O que aconteceu contigo e você tá falando que não é? Então, peraí. Então, tu tá mentindo. Calma aí, mas só pra entender, quando você tá falando que ela respondia, ela respondia pessoalmente pra você? Publicamente, não. Ah, publicamente. Ela publicava no Instagram. Nos stories dela. Marcava a Karen pra ir atacar ela, né? Ah, tá, porque você já tava... Já, desde o primeiro. E aí, o meu marido não entendia, tipo, porque ele não sabia do meu abuso, não sabia o que eu tinha passado na infância. Então, ele, tipo, começou a falar, meu, você tá ficando louca, para com isso. Isso daí vai te trazer problema, pelo amor de Deus, que não sei o quê. E aí, numa das minhas crises de pânico, ele ligou pra minha mãe e falou, eu não sei mais o que eu faço. Me ajuda. Ela não para. Eu tô aqui com ela no hospital de novo e eu não sei o que eu faço mais. Eu preciso de ajuda. Aí, ela falou, ó, a minha mãe falou, você quer entender o porquê que ela tá nessa ganância, nessa fissura disso daí? É por causa disso, 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 disso. Ah, não foi nem você que contou pra ele. A partir desse momento, virou uma chave nele. E aí, ele começou a me apoiar. Caramba. E aí, ele apoia... Tanto ele, quanto o Fran, que é o marido da Damaris, apoiam a gente, assim, tipo, a full, assim. Que massa. Apoiam muito. Ele é nosso segurança. É porque é muito, é muito importante, né? Meninas, uma opinião de vocês. Nós temos uma pessoa muito querida que é pela BP, que é a doutora Ludmila Lins Grilo, que é juíza. E a doutora Ludmila, um beijo, Lud. A Lud, não tem como não amar a Lud, ela é muito maravilhosa. Inclusive, tem que vir aqui, né? Tem que vir. É porque ela foi ao contraponto. O Bruno roubou o Ludmila Lins de nós, que fique claro. Tá bom, deixa eu ver. Mas quando ela vier aqui, será muito mais legal, sem dúvida. É muito melhor do que a entrevista do Bruno. E a Ludmila compra muita briga, né? Ela é como vocês, só que ela compra briga estando no judiciário. Então, assim, ela sofre retaliações e retaliações. E há um tempo ela postou isso aqui, ó. Mandar prender um sujeito por estupro barra lesão corporal, qualquer crime, na forma da Lei Maria da Penha, com base apenas, em letras garrafais, na palavra da vítima, é uma das coisas mais irresponsáveis que o juiz pode fazer no exercício de suas atribuições. E ela foi destruída por causa dessa pergunta. Ela foi destruída, tá respondendo o processo. A gente publicou essa pergunta. A gente publicou. Vocês publicaram isso. E eu queria saber, porque no caso da Mariana Ferrer, assim como em tantos outros, todas as provas vão contra o que ela diz. Então, não é nem só isso. Não é nem só a palavra dela. Tem trocentas coisas contra a palavra dela. E a palavra dela, pra muitas pessoas, ainda prevalece. Embora ela tenha perdido os processos. Embora o aranha tenha sido absolvido nos processos. Mas ainda tem gente que tá cega ali, acreditando na palavra. Como que vocês veem isso? É uma pergunta, assim, difícil. Porque grande parte dos abusos acontecem dentro de casa. Então, assim, não tem como eu instalar a câmera pra filmar o meu pai me abusando. Eu aqui com meus, sei lá, 15 anos de idade, por exemplo. Entendeu? Como que vocês veem essa questão, tendo em vista, inclusive, a proteção daquele que pode ser falsamente acusado? Olha, é difícil, né? Mas é porque a Mariana, ela não falou que disse não, ou que ele forçou alguma coisa. Foi uma história totalmente mirabolante, que foi caindo a cada laudo que saía. Entendeu? Que a mãe, inclusive, se contradizia com o próprio depoimento da filha. Gente, a parte da audiência, juro, quando saiu aquela audiência, sabe aquela lavada de alma? Você fala, pronto, agora todo mundo vai poder ver. Quem quiser vai ver. A melhor parte é a hora que a mãe dela fala. Vocês podem ver que embaixo é o Roberto Marinho. E em cima é a cabeça do André Aranha. Tipo... Eu não sei o que eles fizeram ali. Eu não sei o que eles fizeram ali. Que editaram. Peraí. Perdi. Como é que é? Ela achava que era a imagem dos dois, uma colada em cima da outra. Ela falava que embaixo... Porque eram os dois que tinham estuprado a filha dela. Os dois. Tanto que ela fala, eu acuso o André de Camargo Aranha e o Roberto Marinho Neto de estuprar a minha filha. Meu Deus do céu. Pois é, teve inclusive um negócio que o pai dela, no começo, até a levava pra lá. Depois vocês até publicaram um print muito doido do pai dela falando, eu tô cansada das mentiras. Ela apronta muito. Eu dava dinheiro, achava que ela tava na universidade. Mas nem isso ela tá fazendo. Depois o pai dela sume, né? Disso totalmente. Aquele print, exatamente, uma das advogadas dela, que foi a primeira advogada dela do caso, ela fala que foi um print forjado por um número que foi uma mulher. Porque eu comecei a jogar... Mas não me provou também, né? É, aí em audiência, a Mariana fala que fui eu que forjei esse print. Você. É, é tudo ela. Só que, na verdade, esse print surgiu da onde? Esse print foi anexado pela advogada no meu processo. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Tanto que ela coloca, ela põe nos autos e pede o desentrenhamento. Só que eu acompanhava o meu processo. É meu, eu tô ali olhando. Ela colocou e quando ela pediu os entrenhamentos, já tinha printado. Óbvio. Entendeu? Então, não dá pra ela falar assim, ah, foi a Karen... Eu implantei uma coisa que ela colocou no processo pra eu usar. E depois você mesma tirou. Entendeu? Aham. Então, e a história... Ah, aquilo lá é forjado. Pode até ser. Não é o meu número. A gente não sabe de onde veio aquilo ali. Mas, tem muita gente que conhecia a Mariana na época e confirmou todos os fatos. Então, não é eu peguei um print e postei aquilo à verdade absoluta. Não, eu fui atrás de pessoas que conheciam ela pra saber, ah, como que era. Isso aqui faz sentido. Não, isso faz total sentido. Total sentido. Então, não foi uma coisa aleatória. Não. E são coisas que não se conectam. Por exemplo, o lance do vestido. Pô, o vestido era uma peça-chave. Como é que ele tá em outro país? E aí, ninguém pode saber do vestido e, sabe? Nem a perícia. Ninguém pode, inclusive, a própria perícia. É muito louco isso, né? Pois é. Mas, voltando à questão da palavra da vítima, que a gente tava falando do caso da doutora Ludmilla Lins. Vocês, então, por exemplo. Se uma pessoa acusa, uma mulher acusa um homem de tê-la estuprado. Existem várias outras provas que podem corroborar que não são tão difíceis, assim. Por exemplo, o colimento de sêmen, o exame que se faz no próprio corpo, né? Corpo de delito. Corpo de delito, tá? Porque uma mulher, quando ela é estuprada, ela não está relaxada. Ela está contraída. Então, o ato do estupro causa uma violência na mulher. Aham. Que fica marcada nela. Que fica marcada. E isso que bate mais ainda com o da Mariana. Onde, no laudo que eles falam se houve violência, tá escrito não. Não. Então... De onde? Por isso que ela falava que tinha sido dopada. Aham. Que ela estava relaxada. Entendi. E aí, depois falaram que forjaram os laudos. É tudo forjado. É tudo forjado. Tudo forjado. Até os vídeos. Mas vocês têm umas histórias... Divide, assim, pelo menos umas duas conosco. Dessa de que, com a palavra da vítima, a pessoa se ferrou. Se expostaram esse tempo atrás. Uma que mexeu tanto comigo. Eu queria não ter visto antes de dormir, sabe? Eu vi antes de dormir. De um pedreiro que foi acusado falsamente de abusar das duas enteadas. Das duas filhas, né? Das duas enteadas. Agora eu não me lembro. Pela mulher. Foi preso. Morreu na cadeia. Foi assassinado dentro da cadeia. E a mulher depois falou... Ah, eu estava com raiva dele. Falei isso. Eu tenho uma muito pior. Que até me arrepia. Acontece muito, né? Esse daí foi, tipo assim... Um dos casos que mais me... Todos, assim, né? De falsa acusação. Como você falou no começo. Mentir com isso. É um dos crimes mais repulsivos que existe na face da terra. Usar crianças também, né? Agora, você mentir com isso... Eu não digo que é lado a lado, mas tá ali. Você mentir com o estupro. Um senhor de 71 anos, ele foi acusado pela namorada. A namorada tinha uns 30 e poucos anos. Ela era bem mais nova do que ele. De ter estuprado a filha dela. E aí, ela acusou. Mas acusou, tipo, no bairro. Ficou ali no boca a boca. Foi na delegacia. Fez. Mas não... Não... Sabe? Não ficou... Morreu ali. Morreu ali. Só que o pai da menina... Se juntou com mais uns outros... São as outras pessoas. E mataram esse senhor no meio da favela, tá? Apauladas. Na frente da sobrinha. E quem me contou isso foi a própria sobrinha. E tudo porque ele pediu de volta o celular que ele tinha dado pra ela. Exatamente. E essa sobrinha... Corroborou a história? A sobrinha? A sobrinha dele não. A sobrinha dele ajudava ele. Tanto que a sobrinha dele não estava na hora que começaram as agressões. Ela foi chamada. Estavam batendo muito, né? Estavam batendo muito. Ela foi chamada. Porque ela já tinha falado pro tio-tio, pelo amor de Deus. Sai daqui. O pessoal tá do boca a boca. E mataram a apaulada. Assim, ela me descreveu com tantos detalhes. Que é difícil, assim, sabe? Tipo, eu reproduzi tudo que ela falou, assim. Olha, surreal. Esse caso foi, sinceramente, um uso. Sabe o que eu não consigo entender? Desse ponto de vista mais legal. Legal no sentido jurídico, né? Pô, você pega um estupro é um crime hediondo. Sim. E claro, o cara tem que ir pra cadeia mesmo. Ele tem que se ferrar. Ninguém tem que defender isso. Agora, quando você coloca uma falsa acusação, por exemplo, o caso do Aranha aí, né? Onde está provado por A mais B que ele é inocente, que ela mentiu. Assim, a vida do cara foi destruída. Ainda que foi tudo descoberto. Nesse caso, né? Porque tem todos esses outros casos que não são. Nesse caso, pô, foi tudo descoberto, beleza. Ela estava mentindo mesmo, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, que o pessoal viu no documentário, que já está profundamente documentado já. A vida do cara nunca mais vai voltar a ser o que era. A própria mãe do Aranha chegou a desconfiar dele. Cara, quando a sua mãe chega a desconfiar de você e fala, pô, será que o meu filho pode ter... Eu não estou falando que ele é... Eu não conheço o André. Eu também não conhecia. Eu não faço a mínima ideia. Não estou querendo... Não bota a mão no fogo por ninguém. Mas, cara, eu tento me colocar no lugar da pessoa que é falsamente acusada disso. E aí, no caso da Mari ali, que ela realmente mentiu, nada acontece. A punição não é severa igual a punição de um estuprador. Teve punição? Nenhuma. Ainda não acabou o processo. Ainda não acabou, né? Acabou de sair, ela fez um embargo de declaração em Santa Catarina. Mas, normalmente, não tem. E agora, acho que ela vai mandar pro STJ, né? Não é levado com a mesma... Eles nem mandam... O MP não apresenta denúncia nesse tipo de caso. Porque a pena é muito grande, né? De denunciação caluniosa, eles acham. É muito grande. É porque é até oito anos, né? Por acabar com a vida de outra pessoa. Por fazer o cara ser assassinado dentro da cadeia. Nossa, enorme essa pena. Ele só não foi assassinado porque ele tinha dinheiro. Um senhor de 71 anos ser morto apaulado no meio da rua. Conta mais pra gente. Por que eu tô incitando vocês a contar esse caso? Pra nós. Porque as pessoas acham que são casos isolados. Não, não. Entendeu? É aquele negócio. Caso isolado, 2.736. Olha, eu diria 100.920. Porque é muito. Conta pra gente. Vocês que estão nessa. Vai lembrando uns aí, contando pra nós. A gente leu esse tempo do Uber. Eu anotei alguns aqui. Ah, do Uber tá virando uma epidemia, né? Esse do Uber eu queria, inclusive, eu até anotei aqui pra comentar. Porque quando eu li... É uma palhaçada. É uma palhaçada. Isso aí. Eu recebi uma coisa no Facebook. Não, já mais de 15 mulheres. Muito mais. E aí o pessoal fomentando. Nossa, olha que absurdo. É um absurdo mesmo. Os Ubers, homens estão intoxicando as mulheres com o gás, o negócio. Aí eu falei... Ele só afeta a mulher. Eu comecei a ler. Exatamente. Eu comecei a ler. Eu falei... Cara, mas que tipo de gás é esse que o motorista solta no carro que afeta exclusivamente o passageiro e nada acontece com ele. Não, a passageira. É, a passageira. A mulher. E ele não usa máscara de gás. Ele tá com a máscara de Covid. E ele tá dirigindo normalmente. E a passageira dorme e ele tá intacto lá. É isso. Ninguém questiona isso. Não, não, não. Mas, gente, isso aí é uma questão de pura lógica. Não precisa nem ser inteligente. É por isso que eu falo. Eu não sei se às vezes as pessoas são cegas mesmo. Ou se elas querem ser cegas por uma ideologia. Não dá de entender. Porque, gente, é uma coisa lógica. Estamos nós quatro no ambiente. O maior que eu solto um gás. É só vocês três dormem. Só a gente dorme. Ele não dorme. Gás misógeno. Não tem posição. Não, e o duro é que a hora que o motorista de Uber realmente dopar uma menina pra fazer alguma coisa... Ninguém vai acreditar, né? É a história do mar lá, do menino. Entendeu? O povo não entende que tem que lutar contra essas falsas denúncias. Até uma seguidora comentou que parece que, tipo... Como tem muito caso, muita mulher falando na internet, uma vai acreditando e aí ela acaba tendo uma crise de pânico no meio do Uber. Acredita que tá tendo um gás e fica desesperada e coloca na internet também, né? Teve uma que ela foi indiciada. Ela vai ser... Vai ter que indenizar. 20 mil reais. Era álcool. Com cheiro de canela, né? É, álcool em gel. Agora, é engraçado que a retratação jamais vai ser proporcional ao dano. Vai ser uma notinha de rodapé, né? O que mais que vocês conseguem se lembrar? Esses que a gente viu na página de vocês recentes, mas eu entrei lá e fiquei muito chocada, assim. É que a gente... A nossa página, a nossa primeira página caiu. E lá era o nosso dossiê, né? E aí a gente tá agora com outro. Começando de novo. Mas caiu por qual justificativa? Denúncia de... Nudez. Nudez, essas coisas aí. Denúncia de nudez? Mas que nudez? Foi strike, porque caía muita postagem por... É porque, assim, existe grupos, né? Que fazem denúncias em massas. Sim. É. Então, eles pegaram o nosso perfil. Então, tipo assim, era denúncia de nudez, de... Não tinha violência nenhuma, não tinha nada. A gente só postava as matérias. E não tinha uma checagem ali. Não, não teve tanto... A gente entrou com um processo contra o Instagram. Inclusive, está na mesa da juíza. A senhora juíza, que eu não sei o nome, por favor, dá uma olhadinha aí pra gente. Porque tá difícil. Ó, o processo aí contra o Instagram, pô. Devolve o nosso Insta. Vamos resolver isso aí, né, pô. Voltar o Insta da Manos e Manos, pô. Exatamente. Sabe, é só o que a gente quer, mas foi... Olha, é muito... Mas é que são muitos, muitos parecidos, né, desses. Ó, vou trazer um que é uma falsa acusação contra uma mulher. Uhum. Que, pra todo mundo falar, ah, mas só falsa acusação contra... Não, não, não. É, isso é legal saber se existe do outro lado, assim. Fabiana, Fabiana de Jesus, né? Não, Daniela de Toledo. A Fabiana de Jesus é outra, são dois. Se o homem pratica, né, essa falsa acusação. Não, olha que engraçado. Olha que engraçado. O caso da Daniela de Toledo, vocês vão até lembrar, foi o caso da mulher que... O monstro da mamadeira. O monstro da mamadeira, que ela tinha colocado cocaína dentro da mamadeira da filha e dado pra filha. Nossa, eu nem soube desse babado. É muito antigo, é mãe antiguíssima, bem antiga. Cocaína. Cocaína. E essa mulher foi presa. Ela não pôde... Ó, até me arrepia toda aqui, né? Eu acabei de ser mãe, então... E por incrível, assim, a filha dela nasceu no mesmo dia do meu aniversário. Ah, 28 de julho de dia. 28 de julho de 2015, se eu não me engano. É, eu me arrepio toda quando eu falo desse caso. E ela não pôde ver a filha. A última cena que ela tem é da Liz tentando reanimar e depois já levaram ela pra sala e depois já levaram pra delegacia, tá? Ela apanhou na cadeia, enfiaram uma caneta no ouvido dela, deixaram essa mulher surda, tá? Fizeram barbares com essa mulher. E depois se descobriu que ela não tinha feito isso. Que, na verdade, o pó branco que escorreu da boquinha da menininha era o remédio que ela dava porque a menininha era doente. E quem que acusou disso? Uma médica que... Olha que loucura. Uma médica que... A Daniele foi estuprada dentro do... Da cadeia. Do hospital. Do hospital. Por um médico. E essa médica tinha um caso com esse médico. Meu Deus. É muito louco. Até, pra quem quiser conhecer esse caso mais afim, tem o livro dela. Chama Tristeza em Pó. Ó, eu fico toda arrepiada porque realmente, assim... Cara... É bem fininho. O livro é fininho. Faça a leitura, sabe? Tu vê toda aquela, sabe, aquela dor daquela mãe que não pôde ver a filha. E é um caso que nunca ninguém trouxe. Esse livro a gente conheceu por causa da página das falsas acusações. E ela nunca mais apareceu. A Daniele de Toledo até. Nunca conseguimos contato pra tentar fazer uma live. Meu Deus. Agora, existem casos... Isso agora é uma dúvida que me pairou, assim. Vocês recebem inúmeros casos diariamente. Existem casos de falsas acusações, seja de assédio, de estupro, de tudo, né? Dessas falsas acusações que vocês apuram. Praticados por homens? Já chegaram até vocês? Ainda não. Só mulheres. Isso me remonta um negócio que eu acho engraçado. Eu só queria confirmar, assim, né? Porque eu também nunca vi. Eu nunca vi também. Mas é engraçado porque a gente sempre ouve o discurso mais progressista, né? Do tipo, ah, não é todo homem, mas é sempre um homem. Quando a gente fala de estupro. Ah, estupro. Não é todo homem. É sempre um homem. As feministas adoram falar isso. No caso das falsas acusações, é o contrário. Falsas acusações de estupro. Nem toda mulher. Nem toda mulher, mas sempre uma mulher. Mas sempre uma mulher. Exatamente. E aí? Né? Que louco isso. Gente, não... Nossa, mas ai de você se falar isso em qualquer lugar. Mas, gente, no país, a quantidade de leis que a gente tem... Feministas. Leis feministas a favor da mulher. Ah, ela tá falando que as leis a favor da mulher são... Não, 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 não. Não quero trocar o que eu tô falando. É só que a lei deveria valer para ambos. Tanto para o homem quanto para a mulher. Ter o mesmo peso. É igual a revolução dos bichos. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, né? Por falar em lei, Karen, vocês duas são muito doídas. Porque você tentou falar com a quase xará da Damares, a ministra Damares. A feminista? A feminista. Que é uma mulher, por exemplo, eu tô até olhando ali o Cortina de Fumaça, que atua em causas muito importantes, assim. Mas parece que... Eu não sei o que aconteceu. Ela foi abusada também, né? Pois é, que loucura. Ali a política falou mais alto, desculpa. Só para contextualizar para quem está ouvindo, para a gente ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, a ministra Damares foi responsável por fazer todo o lobby para que fosse sancionada a Lei Mariana Ferrer em novembro de 2021. Para que ela serve? Para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas, para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo. Então, para proteger a vítima. Porque, o que acontece, né? Aquela jornalista muito honesta do Intercept, esqueci o nome do... Chile Alves. É, alguma coisa. Fez todo um recorte, uma manipulação, que ficou parecendo que a manhã da fé... Ela editou, né? É, foi uma edição. Pegou uma parte do final, colocou no começo, sabe? De um dia, do outro, você pode ver que a roupa troca. Um dia, uma hora, ela tá com uma roupa troca, ela tá com outra roupa. É porque ninguém vai pegar e assistir três horas de audiência. E aí, ficou parecendo que... Cinco horas e cinquenta minutos. Cinco horas, sim. É, parece que ela chora na hora que ele fala das fotos, né? Das fotos, ela só chora quando ele pergunta do vestido. Aham. Então, quer dizer, rolou toda uma manipulação e pareceu que ela foi muito coagida, que ela sofreu muito no processo e tal. Não, naquele vídeo editado até eu fiquei, meu Deus, eu tô defendendo errado. Aí, só quando saiu a inteira, eu falei, ai, não. O que vocês acham dessa aprovação da lei nesse contexto? Assim, como é que vocês viram isso? Eu vi que vocês ficaram putas. Comenta conosco por quê. Eu não gosto da lei, não só pelo fato de ser pela Mariana, mas também porque... Cara, o que é coação no curso do processo, sabe? Tu vai... Num crime de estupro, tu vai perguntar coisas que vai constranger a vítima. É, obrigada a perguntar. Tu tem que defender teu cliente. Tipo assim, será virgem? É. É uma pergunta. Tu tem que defender teu cliente. Não importa qual pergunta. Se for ali pra resolver o caso, tem que ser feita. Não importa se ela vai se sentir constrangida. Me desculpa. É uma lei que... É igual o Lançar, ela fez sexo oral no cara lá. No cara, tem que perguntar, olha. É, o próprio Aranha chega e fala o que que ele fez, o que que ela fez e tal. E isso é constrangedor. Ah, sim. Então tu vai aumentar a pena por causa disso? É uma lei que cerceia o direito de ampla defesa. Ele amarra o advogado de defender o seu cliente. Eu acho que é pior por causa do nome também. Porque, por exemplo, você pega a lei da Carolina Dickmann, tá? Quando expuseram as fotos dela, os nudes dela lá pra todo mundo, na net. Sim. E aí teve todo um rebuliço disso e criaram a lei da Carolina Dickmann. Eu não sei o nome, não é sexting o nome, não é. É quando você utiliza, sei lá, de fotos. Você publica as fotos e tal, né? Sem o consentimento da pessoa. E aí fizeram uma lei em cima disso, né? Pra proibir esse tipo de crime. Sim. Ah, tem aí. Beleza. Agora, no caso, onde a pessoa estava claramente mentindo, né? Aí você quer defender as mulheres com uma lei, botando o nome de uma pessoa que mentiu claramente, que já tem prova. O mais surreal é que, tipo assim, ai, mas será que a ministra não tá enganada como todos... Não, ela não está enganada. Ela sabe do caso desde sempre. Desde sempre. Ela foi avisada por várias pessoas. Ela não chegou e só assinou lá o papel. Não. Ela fez reunião com a Mariana. Ela fez reunião com ela. Postou no Instagram, só que daí eu fui olhar agora, ela apagou as postagens, né? Ah, uai, mas... Mas eu tenho print. Eu tenho print. Dos 4 mil prints. Me provou o contrário. Entendeu? Mas o que mais dói a gente é porque a gente foi lá. Fomos pra Brasil. A gente foi lá, ela falou o que ia falar com a gente. E aí... Daí a gente foi no CEPAC, né? É quando... O que que é CEPAC? CEPAC é o evento de conservadores e liberais. Ah, tá. Acho que é do Eduardo Bolsonaro, né? Que fez. A gente foi no CEPAC, como ela estaria lá, a gente foi falar com ela. A gente quer falar com... A Karen falou, né? A gente precisa falar contigo. Ela falou, vem amanhã aí, que eu vou estar aí o dia inteiro e a gente conversa. Esse detalhe é que ela sabia quem era a gente. Porque ela estava... Foi, tipo, uma coisa... Tipo, eu fui até ela e... E a gente... Nós fomos, né? A Damaris... A Damaris é o diabinho na minha cabeça. Vai, vai, vai. A gente precisa ir. A gente precisa ir. E eu vou. Sabe o quê? Ela dá o impulso e eu vou. Funcionam bem juntas. E aí, tipo, foi assim. Eu cheguei e ela tava rindo, tudo. A hora que eu contoquei ela, que ela virou... Sabe quando dá aquela bugada no link? E o que você tá fazendo aqui, tipo... Cheguei. Eu apertei a mão dela com tanta... Surprise, motherfucker. Eu apertei a mão dela com tanta força. Falei, eu vim de Santa Catarina, de Florianópolis, pra falar com a senhora. Eu não saio de Brasília sem falar contigo. Não, não. Amanhã você vem que a gente vai conversar aqui, não sei o que lá. Nã-nã-nã-nã-nã. Tá bom. Só que daí o Bolsonaro veio pro evento e aí montaram uma força-tarefa. A gente não conseguiu chegar perto de ninguém. Ela ficou perto dele, né? E aí eu tinha o número dela. Acho que era pessoal, né? Pessoal. E aí eu mandei a mensagem pra ela. Olha, a gente conversou contigo lá no CEPAC. Tem como tu atender a gente? Daí ela... Ah, teve as manifestações de 7 de setembro do ano passado. E aí ela falou. Ah, agora a gente não consegue presencial. Mas vamos marcar uma videochamada. Aí ela passou o número do assessor. Chamei ele. Aí ele passou todo aquele relatóriozinho. Pra gente preencher nosso nome, assunto. Aí a gente preencheu. Eu coloquei assunto. Mariana Ferrer. Ele me ligou na hora falando que não ia atender a gente. Porque ela não ia mais se manifestar sobre esse assunto. Gente. Sendo que ela, tipo... E depois saiu a lei. Saiu a lei. Ou seja, ela já tinha decidido, né? Ela já tinha decidido do lado. Sendo que ela tem... Como que ela não vai se manifestar se ela já tinha foto com a Mariana no perfil dela? Fazendo reuniões com ela e com a mãe dela. E detalhe, eu queria até aproveitar aqui que eu tô aqui, né? E dá um recado pra ministra. Eu não queria contar pra ela a história do André... A sua câmera é essa aqui. Fique à vontade. Eu não queria contar pra ela a história do André Aranha. Eu queria contar pra ela a minha história. O que eu, como uma mulher vítima de abuso, passei. Não queria contar a história dele. Eu não queria falar do caso. Ela, como ministra dos direitos humanos e da mulher, ela deveria ter sido por mim também. Por tudo que eu tava passando com o processo. E não foi feito. Desculpa, eu acabei indicando a câmera errada. Essa aqui não é a câmera dela. Ah, eu olhei pra ela. Eu olhei pra ela. Ela tava ali, ó. Então, a sua câmera é essa aqui. Fique à vontade, tá? Agora já foi. Eu vou estar olhando pra lá. Não vou repetir que eu não sou obrigada no teatro. Foi honesto o meu pedido. Mas no final, quando você for dar uma resposta pro nosso público, aí você pode... Meninas, me surgiu... A gente ainda tem mil coisas pra comentar aqui. Muita coisa. Ainda tô na metade. Me surgiu. É, eu também. Mas me surgiu um negócio pessoal aqui agora. Vocês falaram que participaram da Thread umas 20 meninas, inclusive muitas feministas, que estavam defendendo a verdade, enfim, né? Olhando pro caso com honestidade. Mas vocês deixaram de ser feministas por causa do caso, né? E havia feministas que estavam defendendo. Então, vocês conseguiram se juntar com as feministas em prol de um objetivo comum. Ou pelo menos com algumas delas. Mas a maioria mete a mutamba em vocês. Por que que vocês decidiram... Por que que esse caso virou na cabeça de vocês, que fez vocês não só olharem para o caso em si, mas olharem pro big picture da coisa e falar... Meu Deus, eu preciso me afastar do movimento em si. Eu fui estudar. Simples. Boa. Mas o que virou a chave foi mais a paulada que eu levei, né? Você falou, vocês não estão por mim, não. Entendi. Vocês não estão pela verdade, né? Porque por mais que eu fosse feminista, eu tenho um pai, né? Que é muito bom. Tenho um marido maravilhoso. Não tem por que eu odiar os homens. E aí eu fui acordando. E aí eu comprei o livro da Ana Campanhoa. O pessoal e subvenção. Assistiu The Hedge Appeal. Também. E aí eu li, devorei o livro muito rápido. Porque eu tava, sabe, com aquela sede de descobrir. E falei, meu Deus, de novo trouxa. Olha só. E você fez esse movimento ainda antes? E aí, isso, muito solitariamente, né, Karen? E você já tinha se percebido não feminista naquele ano que você ainda não tinha encontrado a Damaris? Já. Quando eu comecei a apanhar, a apanhar mesmo. Que, tipo, eu procurei muitas páginas feministas antes da Damaris entrar. Logo no começo eu procurei. Eu tentava falar com todo mundo. Todo mundo que postava sobre o caso, eu ia lá e falava, não. Parecia uma louca, né? Parecia uma louca. Literalmente uma louca. Tava, tipo assim, sabe? Então eu ia em todo... Olha, não sei o quê, não sei o quê lá, pelo amor de Deus. Inclusive, um convidado que veio aqui. Já debati muito com ele. O Jonathan Nehmer. A gente já brigou muito, tá? Quem que é a pessoa? O Jonathan Nehmer. Ele foi no Contraponto. Briguei com ele. Então, tipo assim, eu ia no perfil das pessoas falar, gente, não é assim. Me dá oportunidade de contar, de mostrar pra vocês. Eu não quero que vocês acreditem. Eu só quero mostrar. Você não precisa acreditar nem desacreditar. Seja aberto só. Só seja aberto. E eu só tomava a portada na cara. Falei, não, peraí, gente. Não é possível. Mas por que vocês acham que as pessoas não querem ver? O que tem por trás aí? Do establishment, do movimento. Gente, ele era homem rico, branco, hétero, privilegiado. Entendi. Era a mesma coisa que eu acreditava. Mesmo tendo feito o direito, sabendo que não teria como condenar ele com as provas que tinha. Mesmo sendo você, branca, loira, hétero. Eu era privilegiada. Que loucura. Eu era barba. Você vê que é uma lavagem cerebral. É impressionante como tem gente. Isso eu constatei recentemente. que ainda defende a Mariana Ferra ou outros desses casos. Mas como a da Mari Ferra é muito emblemático. Uma vez que eu fiz um post assim, meio de zoeira, assim, meu perfil. Tem gente que defende a Nádia Latrindade, né? Isso. Eu postei uma foto. Ah, gente. Tem gente que defende a Patrícia Lelis. Vamos lá, né? Eu postei uma foto justamente, ó. Da Patrícia Lelis, a Nádia Latrindade, a Amber Hard e a Mariana Ferra. Aí fiz uma brincadeira, não sei o que e tal. Joguei o post lá com as quatro imagens, assim. E aí teve gente que veio comentar na minha publicação. Tipo, mas o que a Mari está fazendo aí no meio dessas outras? Eu vi. E eu falei, gente, é a mesma coisa que ela está fazendo porque ela mentiu igual, sabe? Foram vários, assim, comentários. E eu fiquei meio incrédulo. Eu falei, cara... É que o trabalho que ela fez foi muito bom, né? Já está tudo documentado, gente. Dá uma olhada. É só pegar para ler, sabe? É só pegar para prestar atenção. Não, ela deu aula. Na verdade, a Shirley Alves, né? Ela deu aula. A Shirley Alves. O trabalho que a Shirley Alves fez naquela matéria do The Intercept. Aquilo mudou o jogo. Mudou. Aquela matéria ali. Já estava para o lado dela, né? Já, já estava para o lado dela. Só que, tipo assim, saiu a sentença. Tipo, o povo deu aquela coisa. Eles precisavam requentar o caso. E aí veio o negócio do Intercept. Eu acredito que eles já queriam que essa lei fosse, sabe? Mais uma lei para feministas. Para quem está por fora... O que foi essa matéria do Intercept? Eu sei. Do estupro culposo. É, do estupro culposo. Mas para quem caiu de paraquedas, assim... Que matéria foi virar uma... Faz uma resumida para a gente. Uma matéria feita pela jornalista... Eu não chamaria de jornalista, né? Feita pela Shirley Alves, junto com o The Intercept. Onde ela fala do estupro culposo. Que foi o boom, né? Na internet. Eu falo e vou continuar falando que foi a maior fake news de 2020. Porque aquele vídeo... O termo, né? O termo, estupro culposo. Segundo ela, ele foi inocentado por estupro culposo. O termo em si já é absurdo. É. E aí, a galera ficou com raiva. Por isso que o pessoal... Por isso que foi um boom. É. Estupro culposo. Isso não existe no ordenamento jurídico. De fato. Não existe. Se der contra o F no processo inteiro, não acha esse termo. Não. Não existe. Entendeu? E ele não foi... O estupro culposo seria... Ele não tinha conhecimento de que ela estava dopada, né? Seria isso. Ele estuprou sem a intenção de estuprar. Sem que ele estuprar. Porque ele não sabia que ela estava dopada. Mas não foi isso. Foi por falta de provas. Não tinha prova pra condenar o André. Foi por isso que ele foi inocentado. Não foi por estupro culposo. Foi pela falta de provas da vulnerabilidade da vítima. Até porque o processo se dá estupro de vulnerável. Qual é a principal prova de um processo do estupro de vulnerável? A vulnerabilidade. Ponto. E ela estava lá, digitando, andando de salto alto, né? Com exame toxicológico 100% negativo. Agora, ainda sobre o caso, Karen, você era hostess do Café Della Music na época, né? E do 300 também, que foi a outra casa que ela foi. Foram os dois, né? Que ela saiu e foi lá pro 300 andando. Aí dá pra ver o vídeo, né? Ela caminha perfeitamente, né? Eu queria te perguntar se houve acusações contra você por você ser funcionária do Café Della Music do tipo Ah, ela tá fazendo isso porque, pô... Porque ela quer segurar o trabalho dela. Ela quer proteger o ganha-pão dela, que ela é a casa dela, sabe? Muito. Até outra que é muito comum, que a gente é bancada. A gente é bancada por Bolsonaro. Aliás, o pessoal... Gente, vocês têm que decidir quem a gente é bancada. Tá difícil. Já foi o André, já foi o Roberto Marinho, já foi o bolsonarista. É. A ala bolsonarista de Santa Catarina, né? É tipo um fantasma. Quem financia a gente é o papai da Damares. Obrigada, pai. Inclusive, se quiser financiar, faz o Pix. Inclusive, você que tá aí falando que a gente é financiado, pode mandar o Pix. Vai aparecer na tela o Pix, o Thiago, bota o meu Pix, por favor. Repassa pra gente. Se a gente ganhasse um terço do dinheiro que esse povo fala que a gente ganhou... Olha, eu estava nas Maldivas, meu amor. Com o babá fazendo 10 filhos. Entendeu? Mas não. E não tô. Ainda bem estar aqui com a gente. Graças a Deus que eu não estou. Não estou com essa paralela. Que loucura isso, né? Então, tentar te descredibilizar de toda forma. Muito, muito. Todas e qualquer... Até as mais baixas possíveis. Ah, chamaram ela de prostituta. De tudo. Esses tempos falaram que eu era... Porque esse tempo... Não faz muito tempo. Não, eu sempre recentei. Falaram que eu era garota de programa, quando eu morava em São Paulo. Meu Deus do céu. Ô, Karen, recentemente o Drake... A gente até estava falando disso há pouco tempo. Parece que o Drake teve relação com uma mulher e tudo mais. Mas ele ficou com medo de ela pegar a camisinha dele, né? Colocou pimenta. Eu acho que ele já faz isso por todas, né? Já parece que faz. Só que essa daí caiu, não? Ela caiu. E, de fato, tentou tirar o esperma da camisinha. Colocar nela própria. Só que estava com pimenta. E aí, o negócio não deu muito certo, né? E ela ainda queria processar ele. Gente, que loucura. Não, não. Tanto sacanagem. Eu posso te mijar no cachorro. Não é possível, né? Ela queria processar ele, né? Sim, a gente viu. A gente até postou no nosso Instagram. E muita gente comprou a briga dela. Claro que ela é mulher. Ela não pode sofrer. Ela tem o direito dela de pegar o selo lixo e colocar nela. É todo o direito dela, né? Mulher, né? Ela pode fazer o que ela quiser. E viver sendo bancada pelo Drake. Que coisa louca. Agora, um dos casos mais emblemáticos desse ano, né? Resolveu-se esse ano, foi o do Johnny Depp. Ai, gente. Aqui eu vi com vocês. Mas a Damaris era... A sua também? A Damaris ficava no Instagram dela. Eu queria que vocês comentassem como é que foi pra vocês esse caso. Vocês também investigaram? Porque eu vi que vocês postavam também, né? Esse caso, desde o começo que a gente começou a página, a gente já tava postando. Só que aí, agora, vem o julgamento. Felipe e Benck, vocês têm que contratar as meninas pro Investigação Paralela. Porque elas são muito investigadoras. Tem que ter esses episódios todos, hein? Caraca! Tem que ter todos esses episódios. Olha, estamos... Tem que ter uma investigação, versão Karen e Daria. Investigação Manas e Manas. Exatamente! Olha só! Exatamente! Já tô jogando aqui a ideia. Vai que cola, né? Mas comenta conosco do caso e das pesquisas de vocês. A gente sempre soube que ela tava mentindo. Só que não saía na mídia, né? Tradicional. Só que aquelas provas que apareceram lá no julgamento, já estavam tudo na internet. Já tava tudo lá na internet pra gente ver. Só que aí, claro, foi televisionado, né? E aí ela caiu do cavalo. E quando teve o julgamento da sentença, como é que vocês se sentiram? Isso deu um certo alívio pra vocês, tipo, ah, estamos no caminho certo aqui. Eu acho que abriu as portas, né? Deu um respiro, tipo, tal. Abriu as portas pro... Eu queria que fosse no Brasil. Ah, é. É um sonho distante. Mas eu queria que fosse no Brasil. Mas eu acho que abriu as portas pro... Pra causa das falsas acusações, né? As pessoas começaram a ver que realmente mulheres mentem. E não só das falsas acusações, mas da violência doméstica contra os homens também. Ele sofreu bastante, né? Ele sofreu bastante. Ele apanhava dela. Gente, ela descipou o dedo do cara. Não que ele não seja um santo, assim. Não, mas ninguém é, né? Porque tu vê que também ele fazia certas coisas, só que... Só que ela deixava ele num ambiente tão tóxico que ele não aguentava, né? Pô, ela cagou na cama dele, cara. Literalmente, né? Nem é uma percepção, isso. Literalmente. Não, tem a foto... Galera, se vocês não acompanharam-se minimamente, você é um ermitão, sabe? Você ficou numa caverna e não soube nada do caso. A mulher cagou na cama do cara. Eu tenho uma foto com o cocô na cama do cara. Ainda falou que foi o cachorro. O cachorro que é do tamanho dessa caneca aqui, ó. Não, e não é só isso, né? Teve uma gravação que vazou dos dois numa terapia de casal, em que ela fala, vai, Johnny, conte ao mundo que você é uma vítima de violência doméstica. Todo mundo vai acreditar em você. Não, é bizarro. Gente, mas é muito assim, a mulher, nós, você, né? Nós somos... Sim, sim, sim. A gente sabe o poder que a gente tem. E a mulher é muito mais emocional, ela joga muito mais com o emocional. A violência psicológica, tem muito mais mulher que faz violência psicológica com homem do que homem que faz violência psicológica com mulher. Nossa, isso se der um corte, é um cancelamento certo. E é um fato que você constata, né? Eu não tô nem aí, porque é um fato. A gente sabe o poder que a gente tem, né? Eu sei o poder que eu já... Eu não sei o poder que eu tenho de mexer com a mente do meu marido. Óbvio. Agora que eu tô com uma filha, é mais fácil ainda. Então, o homem já não. O homem é mais da agressão, de explodir, de isso, entendeu? A mulher é muito mais psicológica. Você pega o Game of Thrones, pô. Você pega os reis e as rainhas. Os reis, pô, tudo da guerra, da batalha, não sei o quê. Vai pra guerra e luta e tal. E as rainhas é só, pô. Joguinho de xadrez, né? Joguinho de xadrez. O veneninho, pá. Ela nem encosta nela, assim. Ela só tá mandando na porra toda e... Exatamente. E vocês recebem muito caso de violência doméstica contra homens? Bastante. Mesmo. E os caras não sabem o que faz, né? Não. Teve um que falou assim pra mim. Karen, o que eu faço? Eu já fui na delegacia. O delegado falou pra eu ir pra casa e esquecer isso. A outra delegacia que eu fui, o policial riu da minha cara. O que que eu faço? A gente fica, não sei também, né? É tipo, o que que eu faço? Falo pra esse homem. Cara, que loucura. É difícil, né? Você tinha que separar também o caso dos demais, né? Eu separei alguns casos aqui que eu queria comentar. Primeiro, deixa eu ver aqui. Eu queria comentar. Esse é recente. Ele é até um pouco mais recente. Que é o caso da Dani Calabresa com o Marcio Smelly. Que, enfim, vocês chegaram a investigar isso. Vocês tiveram curiosidade disso. A gente tem um advogado pra poder abrir a boca. Não, mas se também não puder falar, a gente vai até um... Não, tá tudo na internet, né? Mas tá tudo na internet também, né? O que que eu não sei? As conversas dela, tudo mais, né? Porque ele era diretor do núcleo de comédia da Globo, né? E aí houve a acusação da Dani Calabresa, né? E que ela, acho que tinha assediado ele. Acho que não foi estupro, né? Não, foi assédio. Foi assédio, né? Ele assediou ela? Isso. Porque a gente sabe aquela questão do... A gente sabe, pô, desde que o mundo é mundo, existe certas coisas, né? De tipo, ah, testes de sofá. Teste de Globo é Globo, né? Muitas coisas acontecem e tal. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive. Book Rosa. E aí... E aí... Ele foi afastado completamente e tal. Né? E ficou, né? Levou um tempo e tal. Ele divulgou também umas mensagens. Ele começou a botar tudo lá, né? E aí ele colocou e mostrou as mensagens dela também. Ah, porque eu, sei lá, nem precisei... Ela mandou um nude pra ele, sei lá. Ele, ah, nem precisei pedir. Eu não sei o que, chefinho e tal. Te amo, vamos viajar pra Disney. E aí... Ah, não sei o que é de beijo na boca. Não teve uma parte que ela fala de negócio de beijo. E acho que meio que a treta aconteceu porque ela tinha um programa na MTV, que era o Fuga MTV, com o Bento Ribeiro, né? E ela queria trazer isso pra Globo, né? Isso eu tô contando meio de orelhada, tá? Eu não acompanhei 100% o caso. E aí, ela queria trazer isso pra Globo. Eu conto pra ele. Ela falou, pô, genial. Bacana essa ideia e tal. Vamos fazer. Só que ela queria fazer do molde dela, né? Ela queria que, tipo, ah, eu quero com o Bento aqui. Então, contrata aí. Ele falou, não, não é assim que a banda toca, não. Calma, não. Vai ser assim, mas vai ser com esse outro humorista aqui. E vai ser desse jeito, e não sei o que. E ela meio que, sei lá, se emputeceu e falou, não. Gente, a falsa acusação, as falsas acusações, todas, todas, são por vingança. Vingança. É, ele falou que, inclusive, depois que ela ficou, que ela saiu dessa reunião... Não, todas não. Algumas são... Dinheiro. Dinheiro, que nem é o caso da Nájila e, enfim... Da Mária também. Da Mariana também. É, e aí ela falou que depois que ela saiu... Não, a Mariana pode ter sido vingança também, né? Na verdade, não. Ah, eu acho que foi muitos... Sei lá. Foi tudo. Não dá pra entender. Então, misturou muitas coisas. É, porque é um pouco constrangedor. Porque ele fala que eles estavam lá, a Semana, e ele achou que ela tava fedendo, assim. Inclusive, eu nem coloquei isso lá no Twitter. E isso daí é uma coisa que eu gosto de falar. Porque, assim, isso a gente já sabia, já. Só que a gente nunca quis expor isso. Tanto que a gente nunca expôs isso até sair a audiência do... Pelo constrangimento. Porque, gente, é constrangedor. A gente não queria... Tipo... Não usa denegrir aqui. Aqui pode falar. Porque aqui já veio o Raul Martins. Denegrir. Entendeu? E já explicou pra todo mundo. Se você não assistiu, tem que assistir. E o Raul Martins já falou que denegrir tem nada de racista. Foi legal, né? Entendeu? Então, tipo assim, a gente não queria... Mas a palavra não era denegrir que eu queria. A gente não queria humilhar mais. Sim. Porque é humilhante. Sim, sim. Esse é um detalhe que não é irrelevante. Que não vale nada. É irrelevante, por causa. Pra mim, é irrelevante. Eu só falei isso a propósito do negócio da vingança. Sim. Porque eu tô pensando, o que poderia ter motivado vingança? E isso poderia ser. Poderia. Tipo, ele não quis chegar até... Sei lá. Tipo, ela pode ter se sentido meio que... Preterida. É, meio que... Agora, na opinião de vocês, até que ponto isso tudo é maquinado por ela? Ou foi uma estratégia ali, talvez, da mãe? Porque falaram que teve uma conversa com a mãe e tal. Uma grita-aiada à noite. E a partir daquele dia que se desenrolou todo o caso... Até que ponto vocês acham? Eu não sei se isso é uma suposição. Cara, olha... É uma suposição. É uma suposição. Mas eu já... Eu, Karen, eu já... Como eu falei, né? São... Desde 2019. Põe aí. Já são três anos aí. Isso daí. Eu já cheguei a pensar na minha cabeça. Gente, será que essa menina não vive num cárcere e a mãe... Porque ninguém fala com ela. Só que não. Ela apareceu... Será que ela vai me processar? Ah, eu já tô processada. Ela apareceu numa audiência esses dias. Então... Eu não sei se a mãe... Sabe? O que que acontece ali, né? É, sabe? É uma coisa muito doida, assim, sabe? Tipo, não que ela seja inocente. Não que a Maria não seja inocente. Sim. Mas a mãe também é... É, eu acho que uma coisa foi levando à outra, né? Retroalimentando. Sim, sabe? E aí foi ficando muito grande, ela não tinha como voltar atrás. Aham. Só pode. E um outro caso que eu anotei aqui, porque esse aqui a gente até esquece... O da Dani Calabresa, até te cortando desculpa. Claro, não. A gente também não acreditou desde o começo. Porque, assim, é muito simples. Que vítima vai primeiro pra internet antes de procurar uma delegacia de vítima? Ele que abriu o processo primeiro. Foi ele. Esse já saiu, sentença? Não, tá correto. Só na Globo, porque eles fazem a própria investigação, né? O compliance. Não deu nada. Não deu nada, não teve. E ele sumiu, né? Esse assunto morreu. Agora ela saiu, não é? Não sei se ela foi demitida. Aconteceu alguma coisa dela sair e ele até meio que comemorou, do mesmo jeito que ela tinha comemorado quando ele saiu lá, assim. Mas é. E o outro que eu anotei aqui, que também envolve a Globo e tal, lembro que eu assisti a novela com ele, com o Zé Maia, pô. Esse foi o início daquele movimento Me Too, né? Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, porque... E comentassem, mais ou menos, eu não sei se na época vocês já estavam... Na época a gente era feminista. Não, a gente ainda era feminista. A gente estava no Me Too. Uma por todas, todas por uma. Vocês estavam no Me Too lá. Só mulheres não mentem. Só que eu queria resgatar um pouco desse caso, assim, porque assim, o Zé Maia sumiu da face da terra, assim, ninguém sabe mais do cara. Teve o lance lá de que a figurinista dele falou que ele assediou, que ele passou a mão nela e não sei o que, aí logo depois ele foi afastado e abafou o caso e tal. E aí, como é que fica? Sabe? Quem que investiga? Aí o cara sumiu e... Não tô defendendo nada. Não tô... Não é essa situação. É, a gente não sabe se aconteceu ou não, mas foi um caso que foi usado pra trazer o movimento Me Too pro Brasil. É, como a gente não tava lá na época, a gente... Começou nos Estados Unidos, né? A gente sabe do caso, mas, tipo, a gente não foi a fundo como a gente foi em outros. Mas vocês chegaram a ver alguma coisa depois a respeito disso ou...? Até passou uma matéria esses dias sobre o Zé Maia. Ah. E eu tava... Até ele tava falando, tava tentando trazer na memória do que tava falando. Uhum. Mas eu não... Eu lembro que tava passando uma matéria dele, até falou que ele tava... Ai, será que foi que ele tava vivendo... Eu não lembro direito a matéria, mas passou há pouco tempo uma matéria dele. E aí veio dessa história do assédio e tudo mais. Mas a gente não foi a fundo. Vocês enxergam alguma relação, alguma comparação entre esses casos, assim? Porque, por exemplo, quando você pega a Nágila e a Mari Ferre, inclusive a gente faz isso no nosso documentário lá, do Investigação Paralela, que, mais uma vez, já vou fazer aqui o meu merchan, tá? Pessoal que não gosta. Porque tem uma galera da plataforma que às vezes tá falando que eu fico atrapalhando tudo. E aí eu falo, ah, esse cara não... Sem dúvida. Então, eu tenho que vender, entendeu? É a plataforma do Brasil Paralelo, senão nós não estaríamos aqui, Lara Breno. Nem as meninas estariam aqui. Exato. Então, se você está gostando desse conteúdo aqui, você que tá aí nos acompanhando no YouTube, já deixa o seu like, compartilha com os amigos. Pô, olha tudo que a gente tá conversando aqui. Exato. Vá lá assistir ao episódio, que é exclusivo pra assinantes. Esse é pra assinantes? É pra assinantes. É pra assinantes, né? É, o do Investigação Paralela, sim, mas esse aqui vai estar aberto pra todo mundo assistir. Então, você que já está gostando de acompanhar esse caso, se você quiser saber tudo, esse caso destrinchado, inclusive pelas meninas que estão aqui com a gente, é só assinar o Brasil Paralelo, que você vai assistir esse e todos os outros episódios do Investigação Paralela. E eu queria perguntar a respeito justamente disso, né? Se vocês enxergam essa correlação entre esses casos, se existe algum padrão? Porque, ah, você pega a Nájila e a Marifer, beleza. Ah, são duas meninas que ninguém, sabe, não eram famosas. E aí, pô, tem toda uma motivação. Ah, o cara... Tudo bem, o Aranha, ele não é o Neymar, assim, de questão de fama, de dinheiro e tal. Mas, pô, ele tinha um status ali. Aí, ele estava junto do, pô, do cara, do neto da Globo. Ela não sabia que era o André Aranha, né, gente? Sim. Ela errou o boy, né? É, o foco era no neto da Globo. O Roberto, né? Ela acertou o Ninho, mas errou o Passarinho. Uhum. Tem um padrão. Tem um padrão. Então, existe esse padrão. Inclusive, até a do Johnny Depp, né? Que ela fala no julgamento que não acreditam nela porque ele é um homem branco, rico e tem muito poder pra comprar as pessoas. É, mas, por exemplo, no caso da Amber Hardy, ela era famosíssima. Mas ela, ninguém sabe disso, né? Finge que não existe essa parte. Aham. É a mesma coisa, que nem a Nádia também fala. Estão todos com complô contra mim, né? É todo mundo, o Ministério Público, a Justiça, os promotores, os desembargadores. A desembargadora. É tipo, quem és tu, gata? Aham. Na fila do pão. Pra um complô. Uhum. Uhum. Então, sendo que no começo... Não, inclusive, amiga, vocês postaram isso, né? Teve uma manchete, assim, por que estão fazendo com que você odeie Amber Hardy? Alguma coisa assim. É, no Inversa, né? No Inversa. É, acho que foi uma coisa assim, por que estão odiando... Não, mas elas falam isso como se no começo ninguém tivesse acreditado nelas. Né? Uhum. Sendo, tipo, o Johnny Depp perdeu vários contratos. Sim. O Neymar, a sorte dele, que ele tinha uma assessoria muito boa, ele foi lá já no outro dia. Ele prefiriu responder um processo de expor as conversas do que um destupro. Exato. Melhor. Ele foi muito inteligente, mas no caso da Mariana também. O André ficou quieto. E ela ficou com a narrativa até a gente aparecer. Uhum. Entendeu? Daí elas vêm com esse papinho de que eles... Tá comprando todo mundo, sendo que tava todo mundo do lado dela. Delas. Vocês chegaram a conhecer depois o André? A gente conheceu depois. Conheceu, né? Ele deve olhar e falar, nossa, gente, obrigado demais. Deve ser um negócio. Ah, a gente não conheceu, tipo, pessoalmente, né? Ah, só de conversar, né? De conversar, entendi. Mas foi um alívio, né? Nossa, entendi e tal. Mas o advogado, Gusmão, né? Gastão. Gastão, Gastão. Esses vocês conheceram. Também? Também só por... Ah, também só por... Não, tem uma passagem dele no documentário que eu acho lindo, assim, quando apresenta ele, né? Uhum. Porque a gente foi atrás de tudo, assim. A gente foi atrás até do mágico, cara. O mágico. Pô, o do mágico é incrível, assim. Nem a gente tinha conseguido o mágico, né? Não, o do mágico, eu falei, cara, o cara perdeu todos os... Porque ela acusou ele de ter botado na mão na bebida, assim. E eu lembro dele. Eu lembro dele em... Ele trabalhava em todas as casas de Jurerê. Não era só no café. E agora ele foi proscrito. O cara tinha construído uma história. Não, não, não tem. Não tem ele. Mas ele trabalhava em várias casas. Ele ia em várias casas. Eu conhecia... Todo mundo conhecia ele. Por conta de uma falsa acusação, né? Tanto que... Eu não sei nem se ele sabe disso, mas quando saiu a história, falaram que ele tinha estuprado uma menina. Meu Deus. Olha como... Chegou até... Chegou nesse ponto. Boca a boca do pessoal. Até nisso falaram que tinha sido ele. Agora o advogado teve... Só porque é uma passagem que eu acho lindíssima, assim, né? Ele fala... A defesa da... Da advocacia ali, né? Da defesa em si, né? Porque... Ah, quando você tá numa vara... Que é... Civil, né? Civil e tal. Ah, pô, beleza. Aí você... Pô, às vezes paga uma indenização, alguma coisa. Agora, quando entra na parte criminal, né? Se você... Se há uma falsa acusação, né? E você não há defesa, você tá tirando algo da pessoa que é o mais... O bem mais precioso que Deus deu pra você, que é a tua liberdade, assim, sabe? Não só pode até tirar a tua vida. É, como a gente viu. Esses casos aqui durante. E não só da pessoa, né? Da família. Da família. Da família de gente envolvida, do mágico, da festa, dos amigos. Que eu certeza que o Roberto... O fulano Marinho... Como é que é o nome? Que o Roberto Marinho Neto. Que o Roberto Marinho Neto também, de alguma forma, entrou nesse rolê aí. Entrou. A... Como é que é o nome da... A Fiorella Matei, na época, separou a dele. Eles se separaram. Por causa dessa acusação também, né? Por causa dessa acusação. E era falsa, né? E era falsa. Tipo, eu nem sabia disso. Se separaram. Meninas, mas olha só. Ah, gente. O que é isso tudo? A gente vai ficando muito cascudo, assim. Porque vai doendo. Você fala, pô, uma, duas, três, quatro, cinco mil, dez mil, quinze mil, quinze mil. Isso que a gente sabe, né? Quantas nós não sabemos. Que chega até a gente. Que quantas não chegam até nós. E aí, aqui vem uma pergunta, assim, meio tricky, sabe? Mas muito honesta. Como não se tornar cético? Porque a violência existe, ela é real. Imagina, você foi vítima de uma. Eu fui vítima também. Então, como que a gente pode não ficar cético com relação a isso, sabe? Narrativa. Ficar de olho na narrativa. Narrativa. Você acha que dá? Narrativa. Você. Você que já passou tanto quanto eu. Eu, no caso, né? Que passei por uma violência. Eu começo a ler. Eu vejo onde tem verdade. Onde não tem. Onde é consistente. Onde é consistente. Onde é, tipo, óbvio que o sofrimento não é igual pra todas as pessoas. Mas como uma vítima verdadeira se coloca. Tem um padrão, né? Tem um padrão. O povo fala, não, não tem padrão. Cada um reage de uma forma. Tudo bem. Mas tem certos pontos que são iguais. Mas você já percebeu que você vai, talvez, com o passar do tempo. Você foi analisando vários desses casos. Que você, talvez, se coloque numa posição ruim. Do sentido de... É tanta coisa, assim, que aparece pra você. Que, às vezes, você acaba já... Pré-julgando. Pré-julgando. Exatamente. Você já tem um preconceito, antes mesmo de pegar pra ver, assim. Então, você já fala, sei lá. Não sei. A mulher acusou alguma coisa, né? Uma coisa gravíssima. Aí você... Ah, mas... Deve ter alguma coisa aqui. Como é que funciona? Isso já... Tipo... Eu não sei nem se eu consegui me formular direito a... Sim, é um exemplo. Porque é uma coisa até da direita, assim. É um erro, inclusive, da direita de achar que é tudo mimimi. A gente trouxe a Pathy e a Geisiane aqui pra falar de racismo. Pra falar, sabe? De tudo que... Que ela sofre do que é real mesmo. Porque, cara, tem a parte justa dessa pauta aqui, ó. Isso aqui existe, cara. Isso aqui é assim. Ah, isso aqui já é bibibi. Isso aqui é militância. Isso aqui, sabe? E aí, da gente olhar pra essas situações e achar que já é tudo. Ah, então, pô. Não, ela deve estar mentindo porque não é possível que... Sabe? Não, tipo assim, vai... Um seguidor manda pra gente um caso. Geralmente é um perfil. Cara, a gente maratona o perfil da pessoa. Eu não vou comprar julgamento. Eu vou primeiro ver o que a pessoa tem a dizer. O que ela tá falando. Como o trejeito dela. Você dá uma chance pra pessoa. Não é uma chance. Tipo, eu vou ver. Vou tentar entender o caso. Entendeu? E aí, é sempre muito engraçado. Você vai nos comentários. Você sempre acha um que tá ali colocando a puguinha atrás da orelha. Nossa, o da Mariana Ferrer foi o que me deixou mais chocada. Foi quando o exame toxicológico dela deu negativo. Tipo, cara, não tem nenhuma substância aqui pra te dopar. Aí, uma seguidora falou. Mariana, vai lá. Faz outro que ainda dá tempo. De reconhecer a presença de tóxicos. É porque o IGP, eles preservaram, né? É, eles preservaram. Ela poderia retirar o exame e fazer particular. E fazer particular. A gente paga pra você. A gente faz uma vaquinha. Ela bloqueou a menina. Excluiu o comentário. Faz o print eterno. Uma coisa... E a gente falou com a menina também. A gente falou com a menina. Uma coisa que é muito... Que ninguém tira da minha cabeça. Isso ninguém vai tirar. A droga, ela sai do sangue, mas... Do cabelo. No cabelo, ela fica eternamente. Se eu usei droga, meu cabelo cresceu um palmo. Nesse um palmo que cresceu, não tem. Mas nesse resto, tem. Sério? Sério? Isso aí é redpill pra mim, agora. Gente, as meninas têm que investigar. Detalhe. Você sabia disso, Zingano? Na polícia, eles pegam pelo cabelo, né? Na... As drogas. A Mariana. Ela tinha o cabelo. Gigante, é. Não, até lá embaixo. Na audiência. Onde tá o cabelo dela? Não sei. No ombro. Caraca. Isso é uma coisa que, tipo... Isso é redpillzão. Sabe, tipo... Pra mim, ela ficou com o cagasse de pedirem o... Do cabelo. Vamos deixar no ar aí, né? Sabe? Pra mim, foi tipo uma coisa que... Falei, por que ela cortou o cabelo? Tanto amor por aquele cabelo. Aí, quando a gente jogou isso, né? Aí, ela postou o cabelo dela caindo, que tava fraco, que tava não sei o quê. Tipo, pra... Ah, eu cortei por causa disso. Justificar. Justificar. Por que você justifica uma coisa que não tem nada a ver? Eu não justifico. É, eu também não ia justificar isso, não. Se alguém falasse, você falava, o que você tá falando? Tá falando. Cala a boca. Eu não vou nem te dar o ouvido, né? Vou tocar a minha vida. Não. Quando a pessoa justifica uma coisa... Tão bobinha. Talvez não seja boba. Talvez não seja boba. Eu tenho muito disso. Cara, muito bom. Ô, Lara. Eu tô chocada. Não, eu tô impactada, assim. Impactada, de verdade. A gente precisa ir encaminhando pro nosso final. Precisa, tá bom. Ok, acontece. Até pra poder dar um respiro aqui, né? Nossa senhora, gente. Pelo amor de Deus. Meninas, eu queria que vocês... É... Dessem um recado final. Porque, assim, quando vocês chegaram, o primeiro comentário que eu fiz com a Karen foi eu falei, Karen, você dá uma bugada na matriz. Porque seu perfil chama Manas e Manos, já é um nome super cara de progressista. Você é tatuada, a cabeça raspada e você tá lá bancando a sua. E tipo, cara, eu mudei de ideia aqui. É muito consistente, muito coerente. Muito verdadeiro, né? Muito franco. O processo dela é muito franco. Ela é muito franco. Você também é muito franco. Só não tem a cara do bug da Matrix. Gente, eu sou o bug da Matrix. Mas ela... Tá por trás de tudo ali. É o diabinho pensante, sabe? Deu pra entender a dinâmica. Sabe diabinho pensante que... Eu só tenho o rostinho. Aí ela fala, vai. Fala. Vai. Fala. Fica isso, nisso, isso, nisso. Né? É, não. É impressionante. Ela da Marisa lá, 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 lá. Mas foi assim. A gente tava sentada na fila do CEPAC. Ela, ó lá, ela tá lá, ela tá lá. Se não for agora, não vai ser mais. Se não for agora, não vai ser mais. Ou você vai agora, a gente não vai falar com ela. Até que eu falei, não, vamos lá. Ela saiu atrás. Qual que é o temperamento de vocês? Vocês sabem? Gente, não sei. Como assim? Eu sempre quis descobrir. Eu acho que você é fleumática. E eu acho que a Karen é colérica. E aí, não sei. Eu não sei. Tô falando da minha cabeça aqui. Vale a pena. Eu queria saber também. Eu queria saber também. É muito legal o temperamento. Mas eu queria que vocês dessem um recado. pra as ex-companheiras de vocês. Pras mulheres que eu tenho certeza que estão assistindo aqui agora. E muitas delas devem ser feministas. E agora, ou elas tão assim. Cara, pô. Ou então elas tão assim. Quem que essas mulheres tão achando que são? Tá, 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 tá. Se elas tão ali, elas tão falando por causa da gente. Por causa do nosso movimento. Senão elas não poderiam estar lá. Poderia nem tá falando. Poderia tá usando camisa. Poderia tá raspar a cabeça. Poderia fazer nada. Ou tão recebendo dinheiro também. Da ala bolsonarista de Santa Catarina. Não, é muito específico assim. Não, não é. É muito... Gente, eu tô aceitando. Eu também. Mas algum recado específico assim que vocês... Tipo, cara, essa mensagem... Se eu puder deixar essa mensagem... Eu quero ir embora com essa frase aqui. Ou com esse recado final. Fala aí, Karen. O que é das frases? Cara... Eu queria deixar... O único recado que eu queria deixar... Não só pras feministas. Mais pra elas, pra ver se elas abrem a mente. Então, fala diretamente pra elas. Fala lá. Cabeira certa agora. Querida... Querida feminista. Falar querida é meio difícil. Então, feministas. Gente... Caráter não tem sexo. Mulher também em mente. E parem de defender só porque é mulher. Apenas. Pare de defender só porque é mulher. Não tem... Você tem um pai. Você tem um irmão. Você tem um tio. Você tem um avô. Que é homem. Então, parem com essa histeria. De ódio ao homem. De... Homem é a pior escória do mundo. Não é. Se não fosse um homem, tu também não poderia estar aqui. Porque você não teria nascido, né? Porque o homem faz parte, né? Do processo. Ódio a vocês, inclusive. Porque não é defender só porque é mulher. É porque é mulher da trupe. Porque se não for da trupe, também não merece. Não. Vira um macho escroto. É. O pior dos machos escrotos. É. E, meninas, onde é que a gente encontra vocês nas redes sociais também? É, eu acho que é isso, né? É o seu também? Então... A gente é a irmã. Manas. Não, eu acho que elas combinam o look. Elas são bonitas. A gente não combinou, tá? Mentira. O que é que a gente não combinou? É o caso do Manas e Manas. É super agentesito. Não, a gente não combinou. Gente, então essa energia real. Essa energia real. É o pique e o cérebro. É o pique e o cérebro. Eu sou o pique, tá, gente? É o cérebro dela. Que absurdo. Muito bom. Onde que a gente acha vocês? No Manas e Manos 1. Aí, como é que é o teu mesmo? Manas e Manos 1 no Instagram. É mrs.camarins. E o meu é mdamarisn. Vai estar tudo aparecendo aí na tela. Não é Damaris, hein? Estamos no canal do YouTube também, Manas e Manos. E nosso site. Nossa, a gente tem nosso site. www.manasimanos.com.br Ó, tudo vai aparecer. O Tiago vai ter um trabalho aí. Então, vou botar tudo na tela. E vai estar na descrição também, né? Porque o pessoal às vezes pergunta, ah, onde é que a gente acha e tal. Né? Vai estar também na descrição do YouTube. Isso aí. Muito bom, né, Lara? Meninas, vocês são muito corajosas. Nossa, foi excelente. Assim, é uma coisa impressionante, sabe? É quando... Agora que o negócio já veio a público, todo mundo tá sabendo, já teve até o documentário da BP e tudo mais. Mas assim, pra no começo, essas meninas bancarem isso tudo sozinhas, tomando pedrada de tudo quanto é lado. Vocês são muito... Pulso firme. Pulso firme, sabe? A única... O único conforto é porque a gente tava com a verdade, né? O único conforto. O que conforta a gente é, tipo, a gente tava do lado certo desde o começo. Que coisa. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer. Obrigada a vocês. Um beijo e até a próxima. Obrigada, gente. Espero encontrar vocês aqui nos corredores pro conversa, pro investigação paralelo. Com certeza. E, pessoal, até a próxima conversa. Até o próximo conversa. Oh, ii, agora tô... Deu uma bugada agora. É, não, é porque se você fala o... Teoricamente, a conversa é com conversa. Então, a próxima conversa é paralelo. Só que é sempre episódio ou programa que é a palavra que tá superentendida. Então encerra pra mim, por favor, que eu já tô meio perdida. Até o nosso próximo papo. A promotora de eventos, Mariana Ferra, afirma que... Na noite de 15 de dezembro de 2018, foi estuprada durante uma festa num clube de praia de Jureria Internacional, em Florianópolis. Justiça por Maripé! Estava como um robô, assim. Eu não estava raciocinando. Ninguém é amigo dessa vida. Uma pessoa ter essa consciência, estando dopada, é humanamente possível. Falando que eu merecia ser estuprada. O André, se fosse condenado, eu não tenho dúvida, isso iria muito. E a gente começou a juntar todas as contradições dela e colocar tudo em uma ordem. Foi a maior fake news de 2020. A partir de 10 reais mensais, você se torna membro da Brasil Paralelo e libera seu acesso completo aos novos episódios, onde revelamos teorias não divulgadas pela grande mídia sobre alguns dos principais casos de nossa história. Toque no link da descrição e faça sua assinatura para assistir a nova temporada do Investigação Paralela. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de saber mais sobre nossos planos, fale com a nossa equipe no WhatsApp através do link na descrição. Muito obrigado e até breve!